Estamos de volta com a diretora corporativa do IBP, Fernanda Delgado. Esse ano o IBP lançou a Agenda da Indústria 2022 a 2024. Dentro desse aspecto, do que está previsto, do que tem que entrar no radar de quem pensa e está atuando nessa indústria, conta para a gente, Fernanda, o que vai ser abordado também no próprio evento que a gente está aqui discutindo, que é a Rio & Gas. Legal. A Agenda da Indústria é um documento muito importante para a gente, Geisa. Ele traz as bases do que é importante para ser discutido na indústria de óleo e gás hoje. É importante a gente destacar que, diferente da década de 1990, hoje a gente tem uma indústria muito mais dinâmica, com muito mais agentes, uma indústria muito mais plural. Isso fruto da abertura do setor que foi feito. Quando você alia isso, um crescimento de produção projetado, mais os desdobramentos dos desinvestimentos da Petrobras, você tem uma quantidade grande, como eu falei, de geração de renda, emprego, externalidades positivas, royalties. Para além disso, a gente ainda tem toda a abertura do setor de gás, que traz esse dinamismo, que vai contribuir para esse dinamismo e trazer mais concorrência ainda para o setor. Concorrência é a palavra de ordem, a palavra-chave. Para além disso, a gente advoga pela adequação tributária, a harmonização regulatória, tudo isso faz parte das discussões da agenda da indústria. A manutenção dos desinvestimentos do downstream, da parte de refino, tem números muito interessantes, que, por exemplo, R$1 investido em infraestrutura e logística de downstream, gera um impacto total de quase R$4 no PIB. Então, tem um impacto, tem um efeito multiplicador muito grande. A gente precisa trazer essas discussões. Então, isso tudo está contemplado nesse documento, que fica acessível no site do IBP e nas nossas redes sociais também, para dizer o que é essa agenda, o que o IBP vai trabalhar nesse espectro temporal de 22 a 24, relacionado às pautas do setor. E ali não pode deixar de falar sobre a emissão de gases de efeito estufa, qual a responsabilidade do setor, o que a gente prevê para a matriz energética futura, o papel do Brasil nessa descarbonização, a questão de como é a energia aqui no Brasil. A gente é a quarta matriz elétrica mais limpa do mundo, mas como fica isso para o futuro? Como eu descarbonizo o futuro? Como fica? Qual é a nossa posição em relação às possibilidades do hidrogênio? Então, esse documento que a gente vai levar para a Rio Aligaz, obviamente, que a gente vai trabalhar e dar mais publicidade a ele, ele traz exatamente esses endereçamentos de uma agenda muito, muito, não vou dizer pesada, mas uma agenda muito profunda para essas discussões. Alguns temas que você citou aí são temas, inclusive, que a gente recentemente tratou aqui no Rio em Foco. A gente falou, por exemplo, de hidrogênio verde, dos investimentos que estão acontecendo, investindo em inovação no Porto do Açú, são temas que são de grande interesse para o Estado do Rio e, apesar de parecerem complicados, eles são complementares. Quer dizer, um alavanca o outro. Quando a gente fala do gás, o quanto vai ser necessário ter gás para a produção de hidrogênio verde, para trabalhar também em outras questões. Tem a geração de energia eólica offshore, que é a base já da indústria do petróleo. E a experiência que a gente tem aqui no Rio de Janeiro podem ser grandes alavancas para o desenvolvimento disso. E a gente trouxe aqui também o Porto do Açú para falar um pouco sobre esses investimentos. Então, são temas muito interessantes que a gente vem abordando já no Rio em Foco, mas que são legais também serem trazidos dentro de um evento grande como a Rio Aligaz e dentro dessa agenda que você citou e que vai estar aqui também nos comentários, tanto do podcast, que era do meu Estado, mas também do Rio em Foco. Vocês vão poder ver no YouTube, principalmente, para acessar e tirar qualquer dúvida, porque eu acho que é bem bacana também acompanhar esse desenvolvimento de um setor que é tão importante para a economia fluminense. Você fez vários comentários muito pertinentes. Essa agenda tem tópicos que você não trata só no âmbito da Rio Aligaz. A gente vai tratar isso ao longo de vários anos. Mas é importante frisar, Gis, é que a gente vai trabalhar sempre para garantir a segurança energética e o suprimento de fontes confiáveis, expandir a produção de energia de uma forma geral. É interesse que haja uma pluralidade de energéticos no Rio e no mundo. Quando você fala de eólicas offshore, é importantíssimo a coadunação desse energético com os outros energéticos que a gente já tem, a energia solar, o hidrogênio apontando a sua importância. Mas a gente também precisa discutir um ambiente de negócios mais competitivo para esses investimentos. A gente precisa discutir tributação, previsibilidade, estabilidade para o setor. A gente precisa discutir o fortalecimento das agências reguladoras, em especial relacionada ao setor de óleo e gás. A gente precisa falar de todos os regimes contratuais e garantir essa competitividade. E também falar de novas fronteiras, falar de uma infinidade de assuntos que fortalecem o setor para além do óleo e gás simplesmente. O que permeia todo o setor e que precisa ser trazido, discutido. E a gente vai trazer na Rio Aligaz. E nessa questão do olhar também da própria indústria. Uma vez que a gente tem um documento que expõe isso como uma agenda, fica muito mais fácil essa inter-relação e poder pensar também, estruturar e conversar com os governos, enfim, começar a trabalhar melhor essa pauta que é tão fundamental. E aí eu acho que é muito interessante também falar sobre isso. qual é a participação dos espaços que vão existir dentro dessa feira para esse diálogo com os governos, com as secretarias, enfim, com quem está trabalhando a política de petróleo do país. Claro, são essenciais. A gente não avança nada. É uma agenda extremamente imbricada com a agenda pública, com a agenda de políticas públicas. A gente discute tudo e todas essas instâncias vão participar da Rio Aligaz. A gente vai estar aí falando desde o Ministério de Minas e Energia até a ANP, EPE e todas essas instâncias vão estar representadas, vão ser representadas e vão participar das discussões com a gente. É importante a gente entender o que tem na mente desses grandes tomadores de decisão para o futuro. É importante colocar para conversar as empresas de petróleo com esses tomadores de decisão. E o IBP está nesse liaison, nessa grande integração. E, obviamente, a LERJ também. Fala um pouquinho para a gente sobre o trabalho do IBP. Eu acho que é legal. A gente fala muito do IBP. Falamos aqui, falamos desse grande evento que é um dos momentos que o IBP se abre e abre uma arena de discussão grande, não só com o país, mas com todos os países que trabalham essa agenda. Mas fala um pouquinho do IBP. Você falou da Universidade IBP. Já falou um pouquinho dessa questão do trabalho de ligação que vocês fazem. Como é que é o trabalho do Instituto? E como as pessoas também que não conhecem, não sabem como é que vocês trabalham, como é que elas podem também acessar esses conteúdos? A gente falou já do site aqui, que é uma grande fonte. Eu queria que você falasse um pouquinho mais do Instituto. Claro. O Instituto Brasileiro do Petróleo e Gás tem mais de 65 anos de atuação, Gisa. Ele se consolidou como um representante institucional do setor de energia no Brasil. Só de, como eu falei, de Rio Oil & Gas, já são 20 edições, mais de 40 anos. Então, o nosso papel é a representatividade da indústria. E hoje a gente contempla a cadeia inteira. A gente vai do poço ao posto. A gente tem todos esses elementos sendo representados aqui pelo IBP. A nossa missão é trabalhar justamente para a direção de um ambiente de negócios mais favorável, é trabalhar em direção aos advocacys da indústria, é trabalhar em direção aqui à indústria. que a gente tem essa conversa entre a indústria, autoridades, a sociedade. Então, o trabalho, o princípio do IBP é esse. Paralelo a isso, a gente tem a Universidade IBP, como você falou. A gente tem um serviço de certificação de equipamentos e instalações aqui no IBP também. A gente tem uma área toda para organizar eventos, que é a área que organiza Rio Oil & Gas, e tirar uma feira dessa do chão não é trivial, é um trabalho bastante tumultuado e confuso. E a gente tem toda uma governança para isso, mas tem um time dedicado a trabalhar esses eventos da indústria, a criar esses fóruns de discussão. Qual o problema hoje que precisa ser endereçado? É um problema relacionado ao repetro? É um problema relacionado a asfaltos? É um problema relacionado a alguma carga tributária? Ou a questão do preço dos combustíveis? Então, a gente cria esses espaços de discussão e de interlocução para a indústria. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia. Caminhão juntos. Amém, por meu staff. Amém. Legenda por Sônia Ruberti